Música Nós estamos na região do sul do Mato Grosso do Sul, na cidade de Anaurilândia. E como sempre a gente vem renovando as pastagens e usando a semente Matsuda. E com a informação de um amigo que usou essa semente incrustada, eu fiz um teste ano passado plantando uma área de 300 hectares. Fiquei surpreso porque a terra é um pouco arenosa, fraca e até germinou mais do que a gente esperava. E fiquei contente com essa germinação e com a qualidade que saiu. Tanto que esse ano eu estou plantando mais 150 hectares. Inclusive eu já comprei a semente. Estou muito contente com o resultado. Foi até engraçado que esse ano chegou na época de plantar agora. Até os funcionários pediram para ser a mesma semente que nós plantamos no ano passado. Devido ao resultado e a facilidade de plantio. Até peguei um período de frio no ano passado. Achando que ia atrasar um pouco a germinação, mas foi perfeito. Não atrapalhou em nada e estou contente. A diferença que eu vi é que como ela tem uma capa em volta da semente. Eu fico tranquilo que ela só vai germinar na temperatura e umidade ideal. Eu usava antes a semente comum, da Matsuda também. Muito boa. Só que a gente ficava naquele... Corria aquele risco de... Se desse uma garoa, ela nascesse e não chegava a desenvolver. Então essa semente série Gold, da Matsuda, ela dá essa segurança para nós. Que se caso a chuva atrasar ou fizer um pouco de frio, ela vai nascer normal. Obrigado. 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 Obrigado.